A nossa entrevista de hoje é com o jornalista e escritor Leonardo Severo. Ele está lançando, vou mostrar o livro aqui, este livro, Latifúndio Midiota, Crimes, Crises e Trapaças. Ô Léo, por que Latifúndio Midiota? Justamente para denunciar a grande concentração dos conglomerados de mídia e a forma como eles manipulam o inconsciente coletivo, deformando, a partir das suas pautas, e tentando introjetar nas pessoas a sua visão de mundo, que muitas vezes é totalmente contrária ao interesse das grandes maiorias, porque eles reproduzem apenas o interesse dos seus patrocinadores, dos seus financiadores, em contraposição ao interesse público, ou seja, muitas vezes nós não vemos o espaço para a cultura nacional, para a cultura regional, para o interesse do movimento sindical, o interesse do movimento social, justamente porque existe uma pauta já feita, formatada, para atender os interesses dos investidores, os interesses monetários. Ô Leonardo, se a Latifúndio é preciso fazer a reforma agrária. Como é que se faz a reforma agrária da mídia? A reforma agrária da mídia, no nosso entendimento, que trabalhamos junto com a coordenação dos movimentos sociais, com as centrais sindicais, com o Foro Nacional pela Democratização da Comunicação, vai ser necessário com a mobilização da sociedade para pressionar por um novo marco regulatório das comunicações. Esse marco regulatório tem 20 pontos, entre eles, alguns que nós consideramos prioritários, como é a diminuição do poder que tem o capital estrangeiro na mídia brasileira, o impedimento à propriedade cruzada, nós temos hoje monopólios, grandes conglomerados de comunicação, como o Globo, por exemplo, porque além de ser um grande jornal, tem a televisão, tem as rádios, isso acaba dando uma marca, acaba conformando uma visão de mundo que, como eu falei antes, muitas vezes não é do interesse do povo brasileiro, mas são dos patrocinadores, dos agentes políticos que querem o retrocesso no país. Onde é que as pessoas podem encontrar o seu livro, Latifúndio Mediota? O lançamento nacional do livro vai ocorrer no próximo dia 7 de fevereiro, na Martins Fontes da Avenida Paulista, das 18h30 às 21h30, e vamos fazer o pré-lançamento dele no Fórum Social Mundial, no dia 27, na Praça da Alfândega, em Porto Alegre. E, a partir disso, nós vamos ter ele nas principais livrarias e melhores lojas do ramo. Estamos fazendo uma articulação com o movimento social e sindical também, para que as entidades possam ter esse livro à disposição para oferecer aos seus associados. Perfeito. Está aqui o livro, Latifúndio Mediota, Crimes, Crises e Trapaças, do Leonardo Severo, que nós recomendamos. É manifestação hoje, manifestação, uma filha de ordemamento.